Deixa eu perguntar um negócio pra você, o mundo não vai acabar não, né? Por enquanto não, o mundo não vai acabar não. Eu acredito que, o que que vai, daqui quanto tempo vai, porque outro dia eu tava vendo, eu não sei quem é a pessoa, não sei quem é, mas tava falando que a amiga foi embora, que ela está morando no meio do mato, aproveitando esse finalzinho de mundo. Aí eu falei o seguinte, por isso que as pessoas ficam loucas, por isso que as pessoas ficam loucas, e se acaba meio negacionista dessa preocupação ambiental que a gente tá vivendo, porque é tanto exagero, é tanta coisa que você fala, não, não é possível que seja assim, né? Podemos ficar tranquilos, você dá a sua palavra que não vai, não é assim. Se acabar, pode reclamar com você. Manda uma mensagem. É assim, o alarmismo em tudo, ele é muito ruim, né? A gente vê aí, a gente fala de inteligência artificial, que eu tô vendo vocês falando aí toda hora, tem todo esse alarmismo aí, né? A inteligência artificial vai vir, vai acabar com tudo, vai tomar conta de tudo. A gente sabe que não vai, entendeu? Então o alarmismo, tanto do lado climático, ele também é preocupante. Embora a gente saiba que existe um problema, existe, entendeu? E essas mudanças antropogênicas que a gente chama, né? Que é o ser humano interferindo, isso aí a gente já sabe e tá comprovado. A grande questão é a seguinte, cara, podem acontecer problemas que vão muito além do negócio do aquecimento, né? Então, quem estuda essa área, a gente já chama isso de mudança climática há muito tempo. O problema é que começaram a falar aquecimento global e tal, porque o aquecimento talvez seja, sei lá, a consequência mais direta, mais fácil de perceber. Mas tem problemas muito sérios. Mas, por exemplo, que eu sempre falo, se você muda o regime de chuva num determinado lugar, no Mato Grosso, por exemplo, que planta soja, se o regime de chuva muda ali, a soja não vai mais crescer. Não vai. Então, mas por exemplo... Dá um problema. Tá. Sério isso. Mas, por exemplo, esse ano, esse ano que tivemos aí chuva e tal, teve calor... A gente já sabia, desde o ano passado, que a gente ia ter o El Ninho. E o El Ninho, quando dá no Pacífico, porque o Pacífico é muito grande. O Pacífico é absurdamente grande. Ele influencia o mundo inteiro, correto? Isso aí. O Oceano Pacífico, estando mais quente, o El Ninho e o Laninho, às vezes, está mais frio ou mais quente, ele dá essa interferência no mundo inteiro. A ciência, os técnicos já sabiam que ia ser quente, porém, mesmo sabendo disso, que eles falam, não, o ano que vem vai ser mais... Já atacaram o terror, pra gente ficar preocupado. Ressaca no Rio. E tem um negócio na internet, você viu? Do quê? Assim, tem um pesquisador, que é americano, vai chamar Peter, alguma coisa, que ele falou que esse ano, ou esse ano ou o que vem, vai ter uma tempestade solar, que vai ter ejeção de imbecaçada disso aí. A gente já fala disso aí, porque o sol também, o pessoal está falando. Aí o sol vai derrubar a internet. Então, mas esse é que é o negócio. Porque a gente ouve ciência, a gente, porra, acredita na ciência. Mesmo aquele falte lá, o cara das máscaras, ele falou que o negócio da pandemia, a máscara, não tinha ciência nenhuma. Falava com a máscara, e aquele dois metros também, ele saiu da cabeça dele. Por quê? Porque ele falou, porra, eu tinha que falar alguma coisa, e falar, usar a máscara, ele fica a dois metros do mundo. Dá uma solução. Mas não tinha ciência nenhuma na parada. É que nem essa história do El Ninho, né? Fim do mundo. Não, mas o El Ninho a gente consegue prever, agora tem um negócio só que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, quando acontece uma atmosfera, era um negócio muito complicado. Então, assim, não é que aconteceu um negócio aqui hoje, interfere agora. Por exemplo, nós estamos sofrendo hoje, ou no final do ano passado, o buraco da camada de ozônio, ele deu uma aumentada. Tem a ver com comissão? Não tem. Sabe o que tem a ver? Em janeiro de 2022, teve a erupção do maior vulcão desse século, que jogou, chama Runga Tonga, ele é um vulcão submarino, e ele jogou muito vapor d'água na atmosfera. Demorou quase dois anos para essa erupção dele causar um efeito na atmosfera. Então, uma coisa que a gente tem que ter noção é que, assim, a atmosfera é um negócio que ela tem uma inércia para mudar. Então, às vezes, o El Ninho de agora, a gente não vai sentir ele agora. A gente vai sentir ele daqui dois, três anos, porque é a mudança que vai ser feita. Então, o que acontece? O pessoal que sério, que pesquisa isso, eles sabem desse comportamento. Então, por exemplo, teve o El Ninho agora, está tendo. O El Ninho está forte. Então, ele já sabe que daqui dois, três anos vai ter determinado efeito. Esse que é o lance da atmosfera. Porque muita gente deve pensar assim, Ah, tem queimada agora, mudou a atmosfera agora. Não, a demora. Ela demora dois, três anos para sofrer aquela atmosfera. A resposta, é uma consequência. É a consequência. Mas agora esse negócio de a gente tem que andar de bicicleta, pô. Vai dormir, né, bicho? Vai dormir, né? Vamos andar de bicicleta para salvar o planeta. Ah, de patinete. É o canudinho. Isso aí, realmente. Não é? É o canudinho. Isso aí não tem. E volta com duas em São Paulo. O canudo? O canudo? A tataruga, né? Ah, mas tem muita coisa. Como ele falou, alarmismo, né? Então, mas... Tem o alarmismo. Então, a gente tem que ponderar. O alarmismo vende. A gente tem que... A gente gosta de ficar desesperado. Exatamente. Mas, ô sacane... Eles vencem pelo medo, né? A partir de quando isso aí virou uma pauta política? Ah, cara. Então, isso aí veio... Quando o pessoal... Eu estava vendo aqui o Kim Paim falando, né? Quando o político, ele... Aí que é o problema, cara. Porque quando o político vê que ele pode usar um negócio e aquilo vai colocar um medo que seja, um alarmismo na cabeça das pessoas, aí ele vai, cara. Ele que vai resolver. Exatamente. Então, você começa ali, né? A primeira grande conferência que teve, todo mundo deve lembrar, né? Foi em Rio 92, né? Em 1992, no Rio de Janeiro. Foi a primeira grande coisa, assim. A partir dali, todo mundo deu uma olhada diferente pra esse tema e falou, hum, acho que podemos explorar isso aqui pelo lado político. E aí, é terrível, cara. E aí... Então, eu tenho algumas fontes. Boa. Eu tenho algumas fontes. Não podem ser citadas. Que não podem ser citadas. Mas o que eles dizem é o seguinte. São cientistas que criam um cenário. Isso vem da Guerra Fria. Quando nós tivemos a Guerra Fria, o que existia? Tinha alguns cientistas que mostravam pra gente que o mundo ia acabar se tivesse a bomba atômica. Tinha até aquele relógio. Sim. Você lembra do relógio? Era o relógio. Faltou um minuto pro mundo acabar e não sei o quê. Sim, era o... Eles falam que esses cientistas, quando acabou, quando acabou o muro de Berlim, que não tinha mais, União Soviética foi pro saco, já não tinha mais necessidade desses cientistas fazerem essas pessoas, ganhar uma puta grana. O medo era outro. O medo... Aí passaram com esse medo de fome no mundo, água, uma hora é água, outra hora não sei o quê. Mas também eu não sei se isso aí procede essa informação ou se também é uma conversa mole, né? Uma teoria da conspiração, como falam. Mas faz sentido, né? Não, faz sentido porque a Guerra Frio foi um momento que se vivia colocando medo nas pessoas. Isso. Com isso que os países conseguiam ali viver. E aí eles falam, ó, o que nós temos que arrumar agora? Alguma narrativa aqui pra continuar colocando o medo do pessoal. Medo pra segurar a turma. Por isso que tem que ter uma certa, como que eu vou dizer assim, consciência na hora que você vai ler sobre esses temas. Eu vou dizer assim, 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 eu vou dizer assim.